A sua pergunta para o candidato Levi Fidelis. Levi, não vou fazer conversa de comadre contigo. Vamos debater uma coisa que talvez nós tenhamos uma diferença. Os homossexuais, travestis, lésbicas sofrem uma violência constante. O Brasil é campeão de mortes da comunidade LGBT. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí você jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso. Mas não podemos jamais, gente, eu que sou um pai de família e um avô, deixar que tenhamos esses que aí estão achacando a gente do dia a dia, querendo escorar essa minoria, a maioria do povo brasileiro. Como é que pode um pai de família e um avô ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto. E vou acabar com essa historinha. Eu vi agora o padre, o santo padre, o papa, expurgar, fez muito bem do Vaticano um pedófilo. Bom, está certo, nós tratamos a vida toda com a religiosidade para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar. Então, Luciano, lamento muito que façam bom proveito que querem fazer e continuar como estão. Mas eu, presidente da República, não vou estimular. Se está na lei, que fique como está, mas estimular jamais a união homoafetiva. Infelizmente, não está na lei, Fidelix. E o casamento civil igualitário é fundamental para que nós possamos reconhecer juridicamente como família, qualquer tipo de família. Eu acredito que sou uma das que mais defende a família nessa campanha eleitoral, porque eu estou defendendo todas as famílias. Não importa se são dois homens, duas mulheres, o que importa é que as pessoas se amem. E para combater a discriminação, a homofobia, a transfobia, é fundamental reconhecer o casamento civil igualitário. O candidato, 30 segundos para a sua tréplica. Siena, você já imaginou que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouquinho vai reduzir para 100. Vai para a Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem. Nós somos mauria. Vamos enfrentar essa minoria. Vamos enfrentá-los. Não ter medo de dizer que sou pai, mamãe, vovô. E o mais importante é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente. Bem longe mesmo, porque aqui não dá. Obrigada, candidato. Quem faz a pergunta agora é o candidato Eduardo Jorge. É a sua vez. A quem o senhor vai dirigir a pergunta, candidato? Levi Fidelis. O senhor tem que perguntar exatamente ao candidato Levi Fidelis, senão ninguém citou o termo antigo. De acordo com a regra. Eu estou atento. Candidato Levi, você viu que o tempo todo eu me portei com a maior lianura e cortesia com todos os candidatos. Mas, no entanto, da última vez, segunda-feira de madrugada, o senhor extrapolou todos os limites. E com a sua fala, agredindo a população LGBT, agrediu, na verdade, 99,9% da população brasileira. Na própria segunda-feira, o nosso partido e outros partidos entraram com a representação contra o senhor. Eu proponho que o senhor aqui peça perdão pela sua fala ao povo brasileiro. Candidato Lajóis, você não tem moral nenhuma para me falar disso. Você, acima de tudo, propõe que o jovem consuma maconha. Isso é crime. Isso é apologia ao crime. Ao aborto. Apologia ao crime. Está lá no Código Penal. Eu apenas, então, somente, seguindo o que reza a Constituição Federal, requerir que as pessoas pensassem e repensassem. Porque nós temos que ter famílias tradicionais que também a Constituição Federal, no artigo 226, prevê o homem, a mulher, filhos. Então, meu candidato, fique certo que não é você que vai, uma vez mais, colocar o povo brasileiro, que eu defendo, escorado no canto, para defender algo contrário que está na Constituição Federal. E também está no Código Civil, no artigo 1514, onde consagra o homem e a mulher no casamento. Vou requerer de você, então, pense duas vezes antes de me acusar de algo que eu não fiz nenhuma apologia. Muito pelo contrário. Apenas coloquei que eu defendo a posição cristã, familiar, em que o Estado não pode interferir, porque o meu legítimo direito constitucional está garantido também, no artigo 5º, que é a minha livre expressão. Bom, então, nós vamos nos encontrar na Justiça, quando o Ministério Público abrir o processo, e o senhor for chamado, e nós fomos também chamados como testemunhas. Não quero, se você quer, me processar também por essas teses generosas em defesa da saúde das mulheres, e uma tese para quebrar o poder do crime, e ter um diálogo maduro com os usuários para diminuir os danos das drogas psicoativas ilícitas, faça, faça e vamos ver, na Justiça. Quero, então, aproveitar esse momento para reiterar, o senhor envergonhou o Brasil com a sua atitude segunda-feira à noite. Que vergonha você, cara. Você. Porque você está praticando apologia a crimes. As jovens que estão indo para clínicas de aborto se matarem. Isso é uma vergonha para um candidato a presidente da República. Envergonhando também, porque você faz apologia às drogas, que é entrada para todas as demais drogas. E isso é exatamente que o povo não quer. O povo brasileiro quer. A tradição reza. E o povo brasileiro quer. Que o jovem seja sadio. Estão em um milhão de drogados, mundo afora, Brasil afora, pedindo, pelo amor de Deus, que os tirem de lá onde estão, que são as clínicas. E as jovens que estão morrendo, você não tem dinheiro para pagar o que os pais gastam para que isso não ocorra. Então, via sua boca para lá. Candidato, obrigado. Obrigado. O candidato Levi Fidelix permanece e vai fazer a pergunta, então, agora a candidata Luciana Genro, que se dirige ao púlpito. O senhor pode fazer a sua pergunta, candidato. Candidato Luciana Genro, na última debate na Record, a senhora mandou o seu ex-marido, Robaina, me procurar em pleno plenário, que eu estava, me pedindo, por favor, que não fizesse a pergunta última senhora, porque a senhora queria perguntar. A Marina está aqui uma denúncia. Só não tem palavra. A senhora disse, sabe o quê? Eu vou perguntar a ela questões econômicas tão importantes para o Brasil, o tanto que você defende. E você veio para algo que não tinha respeito, que nós tínhamos apalavrado. Me diga se você será presidente sem palavra também. Levi Fidelix, eu nunca rompi nenhuma palavra contigo. Agora, tu apavorou, chocou, ofendeu e humilhou milhares de pessoas com aquele teu discurso homofóbico, que incitou o ódio, e mais, incitou o direito de uma suposta maioria enfrentar os direitos de uma minoria, Fidelix. Isso já no passado aconteceu. Isso foi, resultou na escravidão, resultou nos mais diversos tipos de genocídio, resultou no holocausto, Levi. O teu discurso de ódio é o mesmo discurso que os nazistas fizeram contra os judeus. É o mesmo discurso que os racistas fazem contra os negros. Mas o racismo hoje, felizmente, já é crime. Por isso, não poderia ser dito o que tu disseste em relação aos negros, mas tu te encoraja de acusar homossexuais, transexuais, lésbicas, travestis, porque, infelizmente, a homofobia no Brasil ainda não é crime. Mas nós estamos lutando lá na Câmara Federal, Jean Wyllys, Chico Alencar, Ivo Valente, os nossos deputados, estão batalhando para que a homofobia seja crime, para que pessoas que façam um discurso como o teu saiam algemadas. E era assim que tu deverias ter saído daquele debate, algemado diretamente para a prisão, porque o teu discurso foi ofensivo. E eu reforço aqui, tu devias pedir perdão para os milhões de brasileiros que tu ofendeste e que tu atacaste a dignidade deles. Candidata Lucena Gerro, mentira sua, porque em nenhum momento eu fiz apologia ou pedi instalar o meu discurso para todo mundo nos ver. Em nenhum momento pedi que as pessoas atacassem alguém. Muito pelo contrário. É o meu legítimo direito de defender a família, defender o povo e apenas isso. As pessoas façam do seu corpo o uso que queiram. As pessoas têm seu livre-arbítrio. Agora, o meu legítimo defeito de expressar, direito de expressar, a minha posição cristã, católica especialmente, cristã, porque também evangélicos acompanham a minha linha de pensamento, exatamente é dizer o que eu penso, o que eu, exatamente, consagrar na Constituição Federal, a família. E não estimulei nada. Você que turbinou do Twitter o tempo todo para me incriminar. Mentira sua. pergunta, candidato Levi Fidelix, é o senhor que vai fazer a próxima pergunta, e o tema é Combate as Drogas. A quem o senhor dirige a sua pergunta? O senhor não pode chamar nem a candidata Dilma, nem o candidato Aécio, porque eles já responderam cada um a duas perguntas. Vem aqui. Vem aqui. Candidata Luciana Dinho. Vem aqui. Deixa eu enquadrar. A pergunta, candidata. Luciana Dinho, você esteve em Cuba, esteve na Venezuela, e treinou muito lá, guerrilha. Sim, falando inclusive muito bom em espanhol. pousou lá com estátua lá do Chego Evalho. Eu vi a sua história muito bem antes de vir para cá e estudei você, tá bem? Eu sou um brasileiro que eu quero saber para você o que você vai fazer com tantos jovens que estão drogados hoje e que não conseguem sair dessas clínicas porque não tem recursos, o governo não investe. hoje nós vivemos uma verdadeira guerra aos pobres, travestida de guerras drogas. O que nós vimos no Rio de Janeiro ontem é a expressão máxima disso. A polícia entra matando. As UPPs não funcionaram no Rio de Janeiro justamente porque ao invés de se oferecer serviços públicos para a população que mora nas periferias, que mora nas comunidades, se oferece uma polícia violenta que executa como o caso do Amarildo, da Cláudia e tantos outros anônimos. A London School of Economics, até o presidente Fernando Henrique Cardoso já constataram que essa guerra às drogas não acabou com o narcotráfico e só encarcera milhões de jovens, pobres, negros, de baixa escolaridade, que vão para essas prisões imundas que são verdadeiras, mas morras e saem de lá ainda mais inempregáveis do que já entraram. Se não conseguiam emprego antes, muito menos depois que saem dessas prisões e aí caem de volta nas garras do narcotráfico e essa suposta guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres, também só aumentou a violência e a corrupção policial. Por isso, nós defendemos, Levi Fideggs, o fim dessa lógica de segurança pública amparada na guerra às drogas, uma mudança profunda nas polícias que merecem melhores salários e que precisam de um treinamento que realmente sirva para defender os direitos das pessoas, para defender os direitos humanos e não para violá-los como lamentavelmente nós temos visto hoje, porque é parte da estrutura militarizada da polícia violar direitos e nós defendemos a desmilitarização. Acontece que todas as vezes que você faz apologia à droga, como você faz, e eu, Eduardo, também, nós sobrecarregamos o aparato de segurança no nosso país. As fronteiras que estão desguarnecidas, porque o governo atual não investe nas fronteiras, está deixando cada dia a mais entrar armas e drogas no nosso país. Então, não adianta vir dar de mocinha, porque você está exatamente incitando o jovem a consumir mais drogas. Você não está corrigindo isso, não. e ao mesmo tempo do aborto, onde meninas caem todo dia nessas clínicas e são mortas. Como também, gente, não incitei ninguém contra ninguém. Exigi e exijo. Respeito a mim. Nunca de um processo na minha vida para o senhor Eduardo já dizer que eu sairei daqui preso. Jamais, porque sou homem justo e correto e sigo a lei.